Salve minha galera, boa tarde, bom dia, boa noite pra quem me conhece, meu nome é Johnny Galvão E ó, hoje eu vou apresentar aquela paratizona pra vocês ali rapaziada 89, olha que parati louca Porque Sorocaba hoje está sendo o nosso palco Então vamos conversar com o dono aqui, saber um pouquinho mais dessa parati Monocromática mano, 8918 a gasolina Raridade né, então confere no canal aí, fica com nós até o final, valeu Ô rapaziada, vamos trocar ideia com o mano aqui, que é dono da parati E aí Fernando, beleza pai? Beleza Suave, e aí um pouquinho dessa parati pra galera aí mano Tá né, 89, meia basiquinha né Meia basiquinha, 9 Monocromática Monocromática Mano, é ó, moscas azuis Né Só pra um brincadinho no final de semana né Nossa mano Mano, você montou assim, como foi a fita? Peguei ela desse jeito Desse jeito? Peguei ela desse jeito mesmo Mano, bonito hein velho Vai ficar, pra herança Ah, esse aí é o último dono né velho Né Mano, bonita Depois de mim vai ser ele Olha lá Você gosta? Tá com vergonha? Fala assim aí rapaziada, salve Aí Fala aí Fala aí E aí rapaziada, salve Mano Tá a hora Fernando Aí você pegou e você não fez nada Nada Desse jeito mesmo Caramba rapaz Tô pensando em colocar um turbo aí né Vamos ver Aí eu dou valor Moleque Aí eu dou valor Vermelho tem como esse feijãozinho e arroz né É um kitinho básico né pai É isso aí Mano, a cor Que cor que ela é? É um bordão né É vermelho na verdade Tá no documento, tá vermelho Vermelho? É Por mim eu achei que era um bordô Ah, é vermelho Ô mano Doito, gasolina E eu nunca vi A Paraty Esse mundo cromático Eu já vi Voyage, Gol Aham Um Paraty Nunca tinha visto E eu na verdade também é a primeira né Primeira né Primeira, não vi também Hum, caraca Mano, e hoje um bagulho desse aí Desculpa perguntar Quando você comprou? Você comprou desse jeito Deve ter pagado o carro mano Então, eu paguei 20 já né É mano Pelo carro que era mano Aí bateu Pegou, andou e já era Só colocar gasolina e rodar Não tem que fazer né mano Não tem que ter Rapaziada Rapaziada, se liga só no painel Aquele painel monocromático E é 89 né Fernando É 89 Tá Mano, você pegou de senhor de idade Porque o cara cuidava do carro Com visor elétrico Trava, vidro Caraca Só não tem ar-condicionado Só não tem o ar Caramba mano Os banquinhos recaro Nossa, é raridade mesmo Mosca branca Caralho mano Tá em linda Paraty por dentro mano Parabéns, Viva Obrigado Cê é louco Cara, eu não sabia que existia Essa versão aqui Monocromático não Também não tinha visto ainda né E o motor dela Só tá originazão É, original mesmo Suspensão É, completa né Ela é preparada já Ah, da hora Combinou demais Ficou da hora pra caramba Cê tá louco mano Muito bonita Se o cara chegar agora E falar Você quer os 20 Não dá não Não dá não tem coragem Ah, caralho Você também Só colocou gasolina Mano Aí tá muito perfeita Rapaziada Vocês estão vendo aí Tá perfeita demais Música branca Busca branca Busca azul Macarronada da vovó Pode dar licença aqui Fernando Olha aí rapaziada Caramba mano Olha que painel Que louco Nossa Top velho Pelo jeito Tá meio personalizado Caramba velho Pra quem conhece Eu não conhecia Dá licença aqui mano Olha aí rapaziada Que luxo mano Isso é um luxo Tem um carro desse aí Às vezes você vai comprar um carro do ano Não é Eu vou falar pra você Onde você passa esse carro O nego pergunta E para o seu Verdade Semáfora Rapaziada Tá Da hora Se você meter um turbão Vai atirar essas 17 Vamos ver né Da hora Com pretinhas Só não tem ar né Que você falou Não tem ar Caralho mano Que carro louco Mano Tô babando pela Paraty Bonito hein Chave canivete Chave canivete Olha aí rapaziada Olha aí o homem Enjoado Chama bebê Vai tomando aí neném Muito carro novo aí Fica aos pés Já sentou os pés Já pra ver quanto que dava O limite ou não Não cheguei a pegar a estrada ainda Caramba mano Da hora Vem Mas pelo carro que você tem aí Pode que abriu Abriu com a porra Pra dar uma olhada aqui Nossa O negócio é zerado Nossa O motorzinho Ah mas aí motor Cara Tudo original mano É Não tem nada trocado Caramba mano Tá a hora viu Fer Parabéns mano Porque um Um carro desse aí mano Esse carro bonito é minha garagem É ou não é Mano Parabéns Obrigado você vir aqui gravar com a gente aí mano Caramba mano Que o conteúdo vai ser top Vou tirar umas fotos aqui também Exato Caramba mano Pera aí É isso aí rapaziada Só Só vai Galera Mais um vlog pra vocês aqui Diretamente de Sorocaba E ó Interior paulista tem Joia rara Se liga Mosquinha branca Dos olhos azuis Você tá maluco E ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.